Nossa que azar tremendo Outra vez o Ney tá machucado Foi sofrendo falta atrás de falta E saiu com o pé quebrado Tava jogando muita bola no meio Não tava fácil derrubar o cara E do jeitinho certo Foi dando troco em campo e quase fez um gol perverso Mas é o probleminha que azar dá moléstia Deus me livre, que zica é essa? Mano tá maluco, que dedinho da miséria Deus me livre, que zica é essa? Volte depressa, vamos aguardar na fé O regressar da fera Soltou a peça de vibranho do seu pé Mas já já recupera Qual é a maldição, meu dengo? Nesse tal de quinto metadarzo Já ferrou o Gabriel e agora é o meio que tá zoado Mas que distalque pro PSG E para a nossa seleção, canário O trem aí foi sério Mas logo volta pra mandar os rivais pro cemitério Deu um probleminha, que azar dá moléstia Deus me livre, que zica é essa? Mano tá maluco, que dedinho da miséria Deus me livre, que zica é essa? Volte depressa, vamos aguardar na fé Ou regressar da fera Soltou a peça de vibranho do seu pé Mas já já recupera Solta a peça de vibranho do seu pé Mas já recupera Aí, o Ney já deu papo, o fute paródia soltou o hit e o bonde agora tá como? Sem freio, mané A turma brilha lá no desafio do zero Innamora tirou onda com um combo de seis hits Cauã tá fera e um dia eu quero ser tão bom assim Me dá uma aula aí, o professor Pedrinho Desafio da bola na sexta tá aqui tá O Galvão com seu mandou de costas sem olhar Gustavo e seu bonde tabelaram pra acertar E a linguinha do Matheus é um truque milenar Galera toda no app do Neymar Tá upando até o level 100 Um clã de feras prontas pra me dar No Neymar Junior Experience Ó, tamo atento ao que tá sendo postado lá, hein E o bonde pode aparecer aqui no fute paródia O Keivison é mó snob e usa um tênis só E o Gabriel sequer olhou tirou onda de bró Tomás sentiu um piripa que alguém salvou o menor O Alex subiu a escada sem derramar suor No papel é craque de sarinho, é sinal Eduardo convocou a plateia pro final Mike tirou onda com seu domínio costal E o Laupicon também entrou na vibe de geral Galera toda no app do Neymar Tá upando até o level 100 Um clã de feras prontas pra me dar No Neymar Junior Experience E aí, parça, vai ficar de fora dessa resenha? Baixe aí, vai O link tá na descrição É o Neymar Junior Experience E aí, DJ? Olha esse menino Ney O cara aprontou mais uma E dá até pra vocês aparecerem aqui no canal Vai! Olha só, o menino Ney está fervendo Lançou a moda e o galerão não perdeu tempo Foram parar no fute paródia só com o talento Quando postaram no app tunado que o Ney trouxe dos ventos Mano, olha só esse Arthur Rei das manobras parece parkour Pablo Henrique não aguentou só um Fez mais erinho do que eu faço pum Seguro que é esse Aragão O cara é marrento já quer seleção Vitor e os parça brilharam tantão Só no talento Onde vai me dar? É no app do Neymar Os maluco acaba brindando É no app do Neymar Dar a raça pra treinar É no app do Neymar A mamãe geral tá lá É no app do Neymar Aí! Esse aplicativo é o mais brabo da galáxia E nós tamo de olho no que tá sendo postado lá É o Neymar Junior Experience Tem uma penca de desafio e treinamento Para o bar, habilidade em mil por cento Usar o app é ingerir ousadia com fermento O bonde inteiro tá compartilhando e mostrando o dom lá dentro Grazi tá com a moral Manda o zerinho na arte marcial E o Gustavo armou o varal Pra ser plateia do seu festival Ah, tu já tá de zoação Papel higiênico é humilhação Repara bem na comemoração Espera um momento Onde vai me dar É no app do Neymar Esse maluco a cabrita É no app do Neymar Dar a raça pra treinar É no app do Neymar A mamãe geral tá lá É no app do Neymar Ó, e quem postar lá no app Pode aparecer aqui no Food Parodias E nem precisa ser cracão não, viu? Pois é, na mitagem ou na zoeira O que vale é tentar Baixe aí o aplicativo Neymar Junior Experience E participe dos treinos Tá aqui embaixo na descrição o link Ah, a gente tá de olho nos super desafios, hein? Tem o desafio do zerinho, da bola na cesta Corre lá, cara Manda ver Valeu! Turminha, me mata na área, hein? Deitando Chava, fi Tu, Ney, fi A gente tomou mais doce, os tu mais altos é quem vir O Neymar Voltou 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 a jogar bola, tá de volta o nosso crack Tá voando igual uma pipa, tá de volta o nosso crack Deu uma pica Quase entortou a trave e deu uma pica Que golaço, o cara é crack É um super herói em campo, seu poder é fazer gol na copa Vai chegar chegando, nossa, o Neymar tá show Se usa item só lampejo, o Neymar é trovoada Cujo alvo é definido trazer a taça pra casa A taça, a taça, a taça, a taça, a taça, vem pra casa A taça, a taça, a taça, a taça, vem pra casa A taça, a taça A gente tomou um baita susto, mas até que o Neymar Voltou em alta volta 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 O Neymar Voltou A seleção começou de boinha, mas depois mostrou seu futebol Vamo aqui, vamo Brasil Seleção comendo a bola, tá invocada de verdade Vacilou ela, trucida, tá invocada de verdade Amarelinha, não tem nada em piedade Amarelinha, tá pulsando sua vontade A Copa eu tô me empolgando e a seleção tá ao terror Será o Hexa chegando? Pronto, vamo adendo Pelo trofral eu dou um beijo até em moça desventada E se o Brasil votar com o título, eu vou tatuar a taça A taça, a taça, a taça na carcaça A taça, a taça, a taça na carcaça A taça, a taça A gente tomou um baita susto, mas até que o Neymar Voltou em alta volta O Neymar Voltou em alta volta O Neymar Voltou O Neymar Voltou O Neymar Voltou O Neymar Voltou O Neymar Re primeira vez Que pena do Neymar Torceu o pé e deu problema Oh na na Não vai pegar o real na Champions Vê eu nem chorar, me dá uma pena Que triste essa cena, que pena do Neymar Mas calma aí, vê se releva esse auê O plano é do mundo Projeto secreto, lá vem o Superney Com a força de um trocão O esquema já até foi feito uma vez Se lembrar do cascão Ronaldo na Copa e o novo joelho O fim você já sabe Um projetaço desses é jogada de mestre O Neymar tu vai Nem vai voltar com sede de campeão Neymar Aguenta o Neymar Tecnologia extraterrena vai usar Vai por vibrânio em Wakanda Tu no ar o pé com força extrema Segura a nossa lenda Aguenta o Neymar O Neymar, o Neymar Tu no pé 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 ney O Neymar, o Neymar Tu no pé 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 Uh, 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 uh Só vai soltar foguete Voar que nem o Hermes Alemanha vai, uh, 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 uh Só golpe de porrete Nos alemão Vai dar, vai dar, vai dar Aguenta o Neymar Pra Copa vai voltar sem pena o Neymar Eguer a taça é o seu lema Na, na, na Na, na, na Comemorar com a morena Dançar a macarena Aguenta o Neymar Uh, 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 uh Uh, Neymar Aguenta o Neymar Uh, 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 uh